Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal Mundo Precisa Mais de Deus Em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal Caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo O tema do devocional de hoje é Todos pecaram E a passagem está em Romanos 3,23 que diz Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Meu irmão, meu irmão, isso aqui é muito sério Às vezes nós caímos na armadilha de pensar que somos as piores pessoas da face da terra E que ninguém comete tantos erros como nós Mas aqui nessa passagem inicial De Romanos 3,23 que eu li Diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Ou seja, todo homem Toda mulher Toda criança que nasceu Ou que ainda vai nascer Tem um problema com o pecado Mas nós temos aí uma boa nova Sabe qual é? São as boas novas que Deus providenciou Uma resposta para o nosso dilema Assim como todos pecaram Todos são justificados E tornados justos através da redenção De Jesus Cristo Isso significa que Como cristãos Como crentes em Jesus Agora temos justiça em lugar de injustiça E durante uma grande parte da minha vida Eu me sentia inteiramente errado Tinha uma gravação que ecoava na minha mente Sem parar Falando assim Vinícius, o que é errado contigo? Isso não te soa familiar? Satanás, ele quer que todos nós nos sintamos errados o tempo todo Que nos sintamos inúteis Fracassados Sem esperança Que nos sintamos um lixo E nós sabemos Que sem confiança Nunca sairemos pela fé Para cumprir Os nossos destinos Ordenado por Deus Satanás, ele sabe Que se puder nos manter na prisão do ódio Por nós mesmos Nos culpando Nos autocondenando Nos rejeitando Ou simplesmente Nós vivermos em baixa autoestima Ele nos impedirá de progredir Ou até de sermos uma ameaça para ele E para o reino das trevas Porque nós já estamos totalmente dominados por isso Totalmente descrentes Nós precisamos crer que fomos Justificados aos olhos de Deus Antes de nos portarmos da forma correta Não podemos produzir frutos Cujas sementes não foram plantadas Meu amado irmão e irmã O próprio Jesus é a semente Da justiça plantada na morte E ressuscitada em poder De modo Que podemos dizer juntamente Como o apóstolo Paulo diz lá Em 2 Coríntios 5,21 Deus tornou pecado por nós Aquele que não tinha pecado Para que nele Nos tornássemos Justiça de Deus Glória a Deus Aleluia Que esta mensagem tenha falado Profundamente ao seu coração Vamos orar Papai amado Muito obrigado por mais um dia Na tua presença viva Pelo teu amor Graça Misericórdia Pela paz Que excede o entendimento Papai amado Como é incrível Como é maravilhoso O seu amor por nós Como é maravilhosa A nova aliança Senhor Que vivemos através Da morte e ressurreição De Jesus Muitos irmãos e irmãs Que oram comigo agora Sentem-se culpados Condenados E achando que Existe algo errado Com eles Revela-se os corações Papai Que eles já foram Justificados Pela fé em Cristo Jesus E que não precisam mais Se sentir condenados Pelos seus pecados Porque Jesus Levou cada um deles Na cruz do Calvário Jesus levou Todos os nossos pecados Na cruz E agora Somos livres Somos livres Papai Somos livres Obrigado Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Vamos ler agora O Salmo 91 E o Salmo 23 Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade A sua verdade será O teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação E nenhum mal Te sucederá E nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque Aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropeces Com o teu pé em pedra Pisarás o leão E a cobra Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Por quanto Tão encarecidamente Me amou Também eu O livrarei Poloei Em retiro alto Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longuras De dias E lhe mostrarei A minha Salvação Salmo 23 O Senhor É meu pastor E nada Me faltará Ele me faz Repousar Em verdes pastos E me leva Para junto De riachos Tranquilos Renova Minhas forças E me guia Pelos caminhos Da justiça Assim Ele honra O seu nome Mesmo Quando eu andar Pelo escuro Vale da morte Não terei medo Pois tu Estás ao meu lado Tua vara E teu cajado Me protegem Preparas Um banquete Para mim Na presença De meus inimigos Unges Minha cabeça Com óleo Meu cálice Transborda Certamente A bondade E o amor Me seguirão Todos os dias Da minha vida E viverei Na casa Do Senhor Para sempre Amém Meu irmão Minha irmã E se esta mensagem Fizer sentido Para você E você acredita Que ela é capaz De ajudar Outras pessoas Que você conhece Então Compartilha Você vai ajudar Outras pessoas A vencerem Situações Que você venceu E serem felizes Como você tem sido E escreva aí Nos comentários O que esta mensagem Falou o seu coração Inscreva-se no meu canal Caso ainda não seja inscrito Acionando o sininho Para receber a notificação Quando eu postar Um novo vídeo E deixe aí O seu like Tenha um dia incrível Na presença viva Do nosso Deus Te amo Em Cristo Jesus Compartilhe esta mensagem Para edificar mais vidas E caso você queira Adquirir o meu estudo Sobre a nova aliança Em vídeos Áudios Mapas mentais PDFs Meditações Uma jornada Chamada Está Consumado Em busca Da verdade Que vai te libertar Clique no link Na descrição Desse vídeo Nesse estudo Você vai aprender O que é a nova aliança Diferenças entre a velha E a nova aliança Ainda você vai aprender A orar de acordo Com a nova aliança E ter as suas orações Respondidas Você vai aprender A jejuar Corretamente E você vai descobrir A sua verdadeira identidade Em Cristo Jesus Além disso Você vai entender O que representou A obra consumada Da cruz de Jesus E todos os benefícios Que ela carrega Entre outras coisas Incríveis Então clique agora Não perca tempo E aproveite A promoção Desse estudo incrível Que foi feito Com muito amor E carinho Te amo Em Cristo Jesus